Coisa bonita Agora o Homem que Mordeu o Cão Oferta Homes Place Março é o Mês da Mulher Conheça as ofertas online Título deste episódio Deixa-me lá apalpar A ver se é macho Ou fêmea Ou se é um telemóvel É ou não é bom? Estão ou não tão curiosos O Homem que Mordeu o Cão É ou não é bom? Ontem falámos do estranho caso Daquele senhor que tem um problema químico Dentro dele Quando ele ingere hidratos de carbono Forma-se uma quantidade excessiva de levedura E álcool E ele fica bêbado Fica com álcool no sangue Como se tivesse bebido whisky Ele fica bêbado com batatas fritas E nós falámos muito de batatas fritas Eu disse entretanto que Depois de fazer 40 anos Passei a comer muito menos batatas fritas E eis que ficámos agora a saber Alguém nos mandou um carregamento de batatas fritas Acho que foi a Saloinha Não foi? Eu tenho receio de cair outra vez na vertigem do vício Meus amigos Temos de ser forte! Não, mas tu não vais receber nada do que está dentro daquele caixote Sabes porquê? Porque ainda há bocado disseste que não querias que te enviassem mais nada Mas foi Coisas inúteis Coisas inúteis Não, não O menino não vai tocar nas batatinhas Ficam para os amigos Ou és consequente com as coisas que vives Coisas inúteis Ficam para nós Ficam para nós Tu não vais comer nada Coisas inúteis Bom Eu acho que foi uma grande demonstração de fair play Da Saloinha Depois de eu lhes ter chamado Pastorinha Ontem Pastorinha que é na verdade o nome de um restaurante em Carcavelos Isto é fair play Ou é uma tentativa de me punirem com colesterol Bom Eu li uma notícia sobre uma das profissões mais agradavelmente lucrativas do mundo Sobretudo no que toca à relação Trabalho que dá Dinheiro que se recebe E é claro que Pronto, para ganhar bem nesta profissão Convém desenvolver técnica e rapidez para fazer a coisa bem Mas os grandes mestres desta profissão recebem bom dinheiro com isto Falo de verificação de sexo de pintos Ah, bom É uma profissão bem paga Mas em declínio E as máquinas ainda não conseguem fazer isto Diz o Conselho Aviário Britânico CAB Que em 2014 não apareceu um único novo profissional de verificação de sexo de pintos O que é triste Shame É triste Basicamente pede-se a estes profissionais que Pegando carinhosa mas rapidamente num pintainho Identifiquem em 3 segundos Se ele é macho ou fêmea Em algumas espécies animais isso é fácil Nos pintainhos não Mas os grandes mestres da verificação do sexo de pintos Conseguem separar numa hora machos e fêmeas Em números que podem ascender aos 1200 Os grandes mestres isto chegam a receber 60 mil euros por ano Só com separação de pintainhos E sendo rápidos conseguem fazer isto e ainda ter tempo para mais uma profissão O que significa que podem ganhar muito, muito dinheiro Agora, como se percebe se um pintainho é rapaz ou rapariga? Eu acho que todos vocês estão interessados nisto Claro O que se faz é pegar no pinto e apertar ligeiramente o traseiro da meiga ave Se tiver um altinho na cavidade anal é macho Se não tiver um altinho na cavidade anal é fêmea Descobrir o altinho é uma tarefa minuciosa e que requer sensibilidade Diz o Conselho Aviário Britânico que é uma tristeza cada vez haver Menos verificadores de sexo de pintos Acabando eles por ter de contratar os grandes verificadores de sexo de pintos lá de fora Nomeadamente da Ásia Onde, diz aqui a notícia, eles são profissionais prestigiados de sucesso Respeitados por toda a gente A sério, em algumas zonas da Ásia Um verificador de sexo de pintainhos entra em todas as discotecas na boa E engata as miúdas todas Estou a inventar esta parte Mas a notícia diz que de facto eles são os maiores E as mulheres caem que nem pintos Elas adoram verificadores de sexo de pintainhos E eles têm boas frases de engato Tais como Deixa-me verificar-te, minha pintainha Terrible o que isto sou Eu caía logo aos pés Eu sou um homem que não se fizesse uma coisa dessas Eu sou do sexo masculino e tenho os joelhos a tremer Bom, um dos maiores fabricantes mundiais de preservativos Uma famosa marca começada por DI e acabada em X E que no meio tem as letras URÉ Está a preparar-se para revelar ao mundo A grande obra do seu departamento de tecnologia digital Eles já não trabalham só com látex Eles agora andam a desenvolver apps para smartphones E dizem que vem aí uma app Que irá revolucionar a maneira dos utilizadores atingirem o clímax E eles estão à procura de pessoas para testar esta tecnologia Que transforma o telemóvel num objeto de cariz erótico Mas como? Eles não dizem Só resta especular Isto não esclarece sequer se isto envolve um casal Cada um com o seu telemóvel Ou se isto é para uma pessoa desfrutar sozinha só com o seu telemóvel Eu penso que nesta era em que toda a gente se apaixona pelo seu smartphone O passo que falta à humanidade é de facto conseguir fazer amor com ele Eu penso que finalmente vamos conseguir dar esse passo fundamental Na nossa relação com os telemóveis Ali só nós e ele E pomos uma musiquinha romântica Ou esta ou outra Tão bom E está um ambiente criado Para uma vertigem dos sentidos Só nós e o telemóvel Ali Zunga, 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 zunga Qual é o som? Zunga, zunga O homem que mordeu o cão foi uma oferta Holmes Place Março é o mês da mulher Conheça as nossas ofertas online O homem que mordeu o cão Fim Obrigado.